Estou. Bem quente. Sim, sim. Olhem assim, eu não estou a conseguir arranjar amigas por aqui. Isto aqui é velho estranho. Mas já, eu vou passear por aqui para ver se arranjo. Yeah. Olá meninas! Então é assim, eu acabei de chegar há pouco tempo e eu não tenho amigas e eu vim para cá. Se existe alguma coisa nessa vida que lhe mete medo, que lhe causa medo, respeita! Mas não permita que o medo seja determinante. Porque senão você vai ficar eternamente com medo. Mas o que se passa? Você vai tentar chamar a atenção? O banho do pão do ontem? O que se passa? Não, acho que você já não estou a conseguir. Eu quero ser do vosso grupo. O quê? Yeah, é isso! Quês o quê, querida? Yeah, você é do vosso grupo. Vocês ouviram bem? Acho que não, querida. Para entrares nesse grupo... No grupo! Tens que passar cinco fases. Cinco fases! E eu? Sim, sim, eu aceito. Mas vocês têm que me dizer qual é que são as fases, né? Porque eu não sei. Ah, tu queres, na boa. Sim. Então olha, o teu primeiro desafio é saberes dançar funk. Yeah, pode ser. Dança aí então! Pera, primeira fase concluíste. Mas sabes andar de hoverboard? É que nós somos todas ladies e andamos. Yeah, mas eu não tenho aqui nenhum. Ah, não, não! Espera! Isso resolve-se! Vá, tive isto bem, mas para estás no nosso grupo tens que ser uma rapariga inteligente. És boa matemática? Sou! Então coloquei o valor de π mais 1. 4,14. Muito bem! Já passaste nestes desafios, mas nós precisamos de uma rapariga que tem um lado mais obscuro. Estás a ver aquele gajo ali? Yeah, rouba-lhe a carteira. Está tudo bem? 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 Sim. Ah, sim. Já que estás no Insta podes me adicionar. Então, mete aí. Sim. Yeah. É este aqui. Tá-se bem? Yeah, fica fixe. Tchau, beijinho. Tchau. Desafio final. Vais ter que trazer dois rapazes em menos de 5 minutos. O teu tempo começa agora! Então, meninas, eu sei que vocês pediram apenas dois, né mãe? Eu decidi trazer para a família inteira. Ah, sim. Tá bom. Ei, nossa senhora. Ei, então ir aonde? Eu ordeno que vocês fiquem aqui. Amiga, ela trouxe boas. Não estás a ver? E o que é que eu tenho a ver com isso? Tu vai lavar a noite. Pois é, bebê. Chora agora.